A frase do dia é, acorde cedo, nesse frio que tava hoje, aí hoje foi bravo, hein? Pra sair aquele horário lá, aí, só a gente que é doido mesmo, tá na doíra, viu? Foi bravo, hein? Foi bravo. Eu saí porque, experimento e, eu tinha falado que não saiu.